Mano, vocês já foram em praia, que você pede um coco e o cara escala a árvore na hora e... É esses pedacinhos aqui? É esses pedacinhos. Eu lembro de uma história do cara que morreu porque um coco caiu na cabeça dele. Sério? Sério? É totalmente possível, cara. Caralho. Ô, Jess, é muito azar, velho. Não, é azar, com certeza, mas... Um coco caiu na sua cara. Mano, como assim? Um coco caiu na cabeça do cara, velho. É sério, sabe o que é perigoso? Você ficar debaixo de árvore de jaca, mano. E caiu uma jacona em cima de você? Mano, o negócio virou um hatch, mano. Fiz, deixa eu te contar a história. O cara uma vez estava na estrada, aí ele desceu o morro, desse morro com uma vaca em cima do carro dele e ele morreu. Nossa, galera, mas que par... Caraca, eu tô ficando com medo daqui a pouco. Caiu um meteoro aqui em cima de mim, caiu um dinossauro do céu aqui. Aqui é fácil, caiu um meteoro em cima do céu, viu? Daqui a pouco vai cair um dinossauro aqui e eu vou morrer pra ele. Tchau!